Olha pessoal, olha o tamanho da queda da água. Bonito demais, não é? Vale a pena. 6 km também, mas a recompensa está aqui. Vou chegar mais perto ainda. Cheguei aqui praticamente embaixo daquela d'água, olha a lagoa que bonita. E a queda d'água aqui do Caldeirão Verde. Echando aqui de Caldeirão Verde, gente, porque ao redor é como se fosse mesmo dentro de um caldeirão, ó. E tudo cheio de árvores, né, de verde, né. Por isso o Caldeirão Verde. Lindo ou não, pessoal, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário aí. Quem gostou? Pessoal, eu estou aqui na levada do Caldeirão Verde, na queda d'água, né. Olha só que bonito, pessoal, aqui atrás de mim. Vale a pena 6,5 km. Muito bonito. Pessoal, aqui é muito bonito, mas também é um frio. Eu não sei se é por causa do clima hoje, né. Mas está bem frio aqui, viu. Ainda bem que eu estou com essa blusa aqui, muito boa. Mas minha mão está congelada. Muito frio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto